E aí 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 Ovovovau, cadê ovovovau lá? Vamos lá? Vê E aí Ovovovau Vá, vá E aí 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 Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Vamos? Vamos passear? Vai cair Vai cair? É o passarinho? Cadê o passarinho? Cadê o passarinho? Passarinho, né? Cadê o passarinho? Dá tchau pro passarinho E aí Aqui Obrigado.